A Câmara Municipal do Seixal continua a defender Val de Xixas como um modelo exemplar de relojamento pela parceria efetiva com a Administração Central através do Iru da Habitação atual do Ministério da Habitação, adquirindo e reabilitando habitações dispersas pelo Município, até porque este modelo tem apresentado resultados positivos, quer ao nível do cumprimento das obrigações por parte das famílias, quer ao nível da dignificação do espaço físico e das relações na comunidade. É este modelo que estamos a desenvolver para o relojamento dos moradores de Val de Xixas. A solução encontrada aqui no Seixal, quero é que é particularmente feliz de procurar mobilizar para responder a esta necessidade social habitações já existentes, muitas delas a precisar de reabilitação, e onde, portanto, o relojamento se faz em território urbano já consolidado, e onde, portanto, a coesão social é mais facilmente alcançada. Este é, efetivamente, um trabalho em conjunto e que não se faz apenas com o Estado Central e não se faz apenas com a Câmara Municipal. Só neste trabalho complementar, nesta articulação diária, neste trabalho permanente, também com as pessoas que precisam destas respostas, com todas estas famílias, é que seremos capazes, efetivamente, de cumprir o direito à habitação de forma transversal e universal. Legenda Adriana Zanotto